Olha só, olha só pessoal, me dá imagem! Não é farinha de trigo, não é leite em pó, viu? Não tem ninguém fazendo dieta ali por causa daquele tanto de balança de precisão. Olha, não é farinha de trigo não, não é massa de tapioca também não. Eu não é, olha lá, não é rapadura, não é moça branca, não é fita cassete. Gente do... vai, peraí, cara, meu Deus! Agora eu fiquei impressionado, quando o Coronel Dalbian me mandou a imagem, eu não tinha percebido que era muita cocaína, cara. Meu Deus, é um prejuízo para o tráfico de drogas. Maconha, skunk, pasta básica, cocaína, tinha até os lança-perfume lá. Olha lá, olha, tinha até os lança-perfume para os cabra lá. Era muita droga, um verdadeiro depósito de drogas que a polícia militar conseguiu alcançar. Onde era isso? Revana, nos dê todos os detalhes, por favor. Branquinho, imagina essa quantidade de drogas, drogas aí para todos os gostos e públicos, né? Como você bem detalhou aí, cada uma dentro de um apartamento lá no Parque Amazônia. As pessoas que foram detidas hoje, dois homens, estavam nesse local há cerca de um mês. A droga chegou agora recentemente e foi uma denúncia anônima que levou a polícia até esse local para acabar aí com esse ponto de comercialização de drogas. O tenente Samuel, que está aqui conosco hoje, vai passar detalhes de como foi essa prisão. Muito boa noite para o senhor. Então, a partir dessa denúncia anônima, a polícia chegou até esse local. O que aconteceu durante essa abordagem e a prisão? Boa noite, boa noite a todos. O segundo CRPM, através do 39º Batalhão, recebeu informações que dois indivíduos estariam guardando drogas em um apartamento no setor Parque Amazônia, em Goiânia. Fomos até o local, encontramos esses dois indivíduos e eles de fato confessaram que utilizavam aquele apartamento para guardar drogas e lá nós encontramos diversas porções de maconha, cocaína, skunk, lança-perfume, além de diversos insumos para a produção de droga. Agora, tenente, tem uma coisa, a branquinha que o tenente Samuel estava contando aqui, é que um desses homens presos hoje, ele tem ligação com um dos grandes traficantes aqui de Goiânia, que continua preso, mas continua movimentando esse negócio, mesmo estando lá na cadeia. Me parece que ele pegou uma pena aí de mais de 60 anos de prisão. É, a informação que nós temos é que o proprietário da droga, o patrão, ele está preso, ele já pegou uma pena aí de 60 anos de prisão, no entanto, continua movimentando aí, entorpecentes pela cidade de Goiânia. Inclusive, na sua última prisão, ele teve aí 33 milhões de bens apreendidos pela justiça. Agora, tenente, já se sabe onde que essa droga seria revendida? A gente viu, por exemplo, lança-perfume, né? Essas outras drogas eram fornecidas ali mesmo no apartamento, eles levavam, passavam para algum outro local? Essa droga, ela seria fornecida na cidade de Goiânia e região, né? E a informação que nós temos é que hoje foi preso um dos representantes aí do maior fornecedor de drogas na cidade de Goiânia. Geralmente, essas drogas, elas costumam vir de fora, né? Paraguai. E lá no local, a gente observou também que haviam ali produtos para fazer a mistura, mas ali no local não ficou caracterizado, apesar de ter balança de precisão, que lá funcionaria também como laboratório. Sim, exatamente. Nossas diligências continuam, né? E, posteriormente, nós apresentaremos aí novos resultados, né? Com novas apreensões, que com certeza tem um laboratório onde essas drogas são manipuladas e ainda precisa ser averiguada. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Branquinho? Evana, claro, as informações estão sendo levantadas agora, né? Inclusive, chegou agora pouco antes de começar o Cidade Alerta, minutos antes, né? A gente recebeu a informação pelo comando regional, o pessoal do 39º Batalhão, de parabéns, com uma baita de uma apreensão. E aí, Revanão, me dá as imagens das drogas lá, por favor. Gente, isso estava tudo dentro de um apartamento, ali no Parque Amazônia. É um grande baque no tráfico de drogas. Maconha, aquela outra maconha mais forte que eles chamam de skunk, tinha ali cocaína. Olha, gente, parece que está na feira. Saco de polvilho ou saco de farinha de trigo. Porque, assim, a quantidade de cocaína que já estava naqueles sacos ali, pronta, né? Para dividir em embalagens e vender. E aquelas outras rapaduras brancas ali já são a pasta base, né, pessoal? Aí tem as outras verdes ali, que é o skunk. A outra é... Olha aí, olha a quantidade, pessoal. É muita coisa. Meu Deus do céu. Claro, né, Revanão? A estimativa está sendo feita agora. A apreensão, né, está no calor ainda desta operação exitosa. Mas ele já tem aí, mais ou menos, uma noção do prejuízo para o tráfico de drogas? Sim, Branca. Então, a gente vai responder para a gente. Qual que é, mais ou menos, o prejuízo aí para o pessoal, relacionado a tudo aquilo que foi prendido? Nós fizemos ali a contagem, né? A pesagem dos entorpecentes. E temos aí um prejuízo de 300 mil reais, aproximadamente, para o tráfico de drogas. É isso sem falar, Branquinho, né, que ali poderia ter sido maior, porque eles iriam manipular já adiante de tantas coisas encontradas ali, que poderiam fazer essa quantidade que a gente está vendo aí nas imagens render muito mais, né? Então, é uma estimativa que, com certeza, representa um grande prejuízo, claro, retirada dessas drogas das ruas aqui de Goiânia e região metropolitana. Volto com você. Eu também acho, viu, Rebana? Eu acho que, pelas imagens aí, no valor bruto aí, uns 300 mil, mas no que esse pessoal consegue, ó, pega cada saquinho desse aí de farinha aí, eles misturam com um monte de outras porcaria, faz o negócio render, umas 3, 4 vezes mais, é, com certeza, seria um prejuízo maior. Olha só, só para repassar com vocês, 13 quilos de insumos para o refino de cocaína, 11 peças de cloridrato de cocaína, 9 peças de pasta base, 36 frascos de lança-perfumicídio, devia ser para o uso próprio do pessoal, né? 5 peças de skunk e 2 peças de maconha, 2 indivíduos presos. Rapaz, numa baita de uma sexta-feira aí, estragou o fim de semana de muita gente, né? Valeu, Rebana, agradeço o pessoal aí do 39º da Polícia Militar, muito obrigado, daqui a pouco a gente volta.